Nesse vídeo você vai aprender como fazer a rega na prática. Então se você está começando a plantar, mas tem dúvida qual a melhor maneira de regar suas flores lindas e resinadas, nesse vídeo aqui você vai aprender na prática. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, sou fundador aqui da Plantando Bem. E se você está gostando desses vídeos na prática, comenta aqui nos comentários o que você está achando desses vídeos. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é preparar a sua solução de água com fertilizante. Aqui eu preparei uma rega com 4 ml do Sense Grow, parte A e parte B. É um fertilizante que não precisa regular o pH, então eu só peguei a água, misturei o fertilizante e coloquei aqui, que é um regador improvisado. Isso aqui é uma garrafa PET com furos na tampa que funcionam como um regador. Para regar você vai fazer o seguinte, o primeiro passo é você... Nossa, acabei de derramar ali a água. O primeiro passo é você esperar o sol secar. Veja só como o sol está seco. Veja só, está vendo? Sequinho. Sequinho não, na verdade ele está quase seco, porque se ele estivesse completamente seco, a planta estaria murcha. E ela não está. Inclusive, olha que planta bonitinha, olha só. Ela está tampada, o algoritmo não pegar ela, mas ela é bem bonitinha. Então, depois de ter a água preparada, eu vou começar a fazer a rega aqui, regando o solo. Eu não vou jogar água em cima da folha, porque ela vai absorver a água pela raiz, não pela folha. E se eu jogo fertilizante na folha, ela corre o risco de queimar, dá o que a gente chama de hot spot. Então, você vai regar o solo. E é importante que você regue com algum tipo de regador, para espalhar bem a água, e que você regue devagar. Porque se eu começar a regar muito forte, a água vai começar a sair lá embaixo muito rápido. Então, eu tenho que ir regando, bem devagar. Veja só como a água está aqui por cima. Então, tem que ir regando devagar. Uma dúvida que muita gente pergunta também é, quanto de água que você vai usar na rega? E a verdade é que isso é muito variável. Não tem como eu te falar, é um litro, é dois litros, é 10% do vaso? Porque depende do seu substrato, depende do quanto úmido ele está. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu preparei um litro e meio de água. Eu vou ir regando até começar a sair água embaixo. A hora que começar a sair água embaixo, eu vou parar. Então, é assim que você tem que calcular a quantidade de água. Então, continuando aqui. Veja só como começou a sair água embaixo. Só que não saiu água embaixo porque o solo todo está molhado. É porque foi um pouquinho rápido demais e aí a água passou direto. Então, eu vou ter que dar um tempinho aqui para o substrato absorver a água. E aí, depois eu continuo a rega. Então, depois de dar um tempinho, eu volto a regar devagar. Bom, agora realmente já começou a sair água embaixo. Eu gastei cerca aqui de um litro e duzentos, um litro e pouquinho de água. E agora é só esperar o solo ficar quase seco para depois fazer uma nova rega. E se você quer aprender os segredos para você plantar flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado de uma vez por todas, acessa o link aqui da descrição. Eu vejo você lá.